Segundo o IBGE, o número de domicílios alugados no país cresceu 83% entre 2001 e 2015, um salto de 7 milhões para 12 milhões. Isso em 2015. O mesmo IBGE mostra que em 2019 os imóveis alugados já representavam 18,3% das moradias, o equivalente a 13,3 milhões. Isso sem contar os imóveis não residenciais. Quer dizer, é um mar de oportunidades. A pergunta que fica é, aí na sua imobiliária, o que você prioriza? Vendas ou locações? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André da Arbo e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre locações e explicar o que pode ser um erro estratégico para a sua empresa, que é deixar as locações de lado. Então vou listar aqui 5 motivos para você colocar a operação de locação no seu radar de trabalho. O último deles eu considero melhor, então fica aqui até o final para saber qual é ele. Bom, sabe quando o período de seca chega para as vendas aí na sua imobiliária? Quase todas passam por isso em algumas semanas do ano. É normal. Então o primeiro motivo que eu quero te passar é que a locação pode pagar as despesas da sua imobiliária durante esse período. É uma receita que pode te ajudar muito durante esse período e vai te dar tempo de sair das vacas magras com calma. O que já nos leva para o segundo motivo para você trabalhar com locações. É uma receita recorrente que vai cair na sua conta. Não tem segredo. O que é receita recorrente? É aquela no estilo assinatura, sabe? Igual Netflix, Amazon, Spotify. Todos os meses a sua comissão pelos contratos ativos de locação estará na sua conta. O terceiro ponto é em relação ao aumento da sua base de clientes. Quando falamos sobre locação, não é apenas uma relação entre proprietário e locador. A gente tem que contar também ali com os fiadores que possuem seus próprios imóveis e vão estar na sua base para negociações futuras. Agora, multiplica esses dados para cada contrato de locação. Muito bom, né? Trabalhar com locação te ajuda muito a aumentar a base dos seus clientes. O quarto motivo é a possibilidade de gerar receitas indiretas para a sua imobiliária. Como assim? São as taxas de seguro, incêndio, fiança, manutenção e por aí vai. Tudo isso pode te ajudar a, além de gerar uma receita recorrente, também aumentar a sua margem de lucro com a operação de contratos de locação. O quinto e último motivo que eu considero melhor é que o mercado está em franca expansão. Segundo o portal Zap Imóveis, nos últimos 15 anos a busca por imóveis para a locação foi maior do que a busca por compra. Segundo o IBGE, o número de domicílios alugados no país cresceu 83% entre 2001 e 2015, um salto de 7 milhões para 12 milhões. Isso em 2015. Mesmo o IBGE mostra que em 2019 os imóveis alugados já representavam 18,3% das moradias, o equivalente a 13,3 milhões. Isso sem contar imóveis não residencial. Isso nos dá a entender o quanto esse mercado está em expansão e o quanto ainda tem muito para ser explorado de uma maneira positiva e eficiente para a sua imobiliária. Quer dizer, é um mar de oportunidades. A pergunta que fica é, aí na sua imobiliária, o que você tem priorizado? Vendas ou locações? Talvez seja a hora de começar a trabalhar melhor essa oportunidade que pode fazer a sua imobiliária decolar. Eu vou deixar um próximo vídeo aqui que fala sobre como explorar esse mercado de locações sem precisar de um investimento alto inicialmente em infraestrutura e em equipe. Beleza? Um abraço!